Para vocês falarem, vamos ver a gente quer ver um pouquinho o que vai ser capaz de falar. Para ver essa Mariana, eu vou segurar a profissão aqui e a gente, vamos ir para soltar o som para a gente ver um pouquinho do que a Mariana é capaz. Vamos lá! 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 Mariana da Portela, que ganhou o prêmio de passista, melhor passista feminista.